Música Quando almejo ver a Cristo Velho rosto que prazer Quando enfim no lar é eterno Poderei pra sempre o ver Face a face eu hei de vê-lo Quando vierem glória e luz Face a face lá na glória Hei de vê meu bom Jesus Muito longe já o avisto Vejo como por um véu Mas desejo em breve vê-lo Face a face lá no céu Face a face eu hei de vê-lo Quando vierem glória e luz Face a face lá na glória Hei de vê meu bom Jesus Oh que encanto estar com Cristo Onde já não há mais dor Livre de qualquer perigo Desfrutando o seu amor Face a face eu hei de vê-lo Quando vierem glória e luz Face a face lá na glória Hei de vê meu bom Jesus Hei de vê meu bom Jesus Amém 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 Graças a Deus